Olá, bom dia pra você. Quinta-feira, 13 de abril, começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A taxa básica de juros da economia, Selic, caiu 1 ponto percentual. Passou de 12,25% para 11,25% ao ano. É a quinta redução seguida do índice desde março de 2009. Em mensagem lida pelo porta-voz da Presidência da República, o presidente Michel Temer disse que a inflação no primeiro trimestre deste ano atingiu o nível mais baixo desde o início do Plano Real, em 1994. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, afirmou que o presidente Michel Temer recebeu com satisfação a decisão do Banco Central de reduzir em 1 ponto percentual a taxa básica de juros da economia. Segundo Parola, foi a maior redução desde março de 2009 e o atual patamar de 11,25% ao ano, o menor desde outubro de 2014. Segundo o porta-voz Alexandre Parola, existe um consenso no país sobre o fortalecimento dos pressupostos econômicos, como por exemplo, o cumprimento do regime de metas de inflação do Banco Central e também dos sinais de recuperação da economia brasileira, como os saldos positivos na balança comercial. O porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, também defendeu que o Brasil deixou para trás a pior recessão econômica da sua história e que, neste momento, é necessário um esforço conjunto de toda a sociedade para aprovação de reformas que estão no Congresso Nacional, que vão gerar empregos no país. O compromisso do governo federal com o equilíbrio das contas públicas tem sido fundamental para resgatar a credibilidade do país. Este resgate de confiança é reforçado pelos sinais concretos da retomada do crescimento econômico. Indicadores, como o aumento na venda de veículos automotores, a diminuição nos estoques das empresas, a melhora já perceptível no número de carteiras assinadas e os resultados históricos obtidos na balança comercial, indicam que o Brasil avançou em sua travessia para sair da maior crise econômica de nossa história. Menos burocracia e maior rapidez no registro de patentes de medicamentos. Uma parceria entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial vai facilitar a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Procedimentos claros e bem definidos para a análise de patentes de medicamentos e produtos farmacêuticos. O acordo firmado entre a Anvisa e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial vai agilizar a avaliação dos pedidos e a expectativa é de redução na fila de solicitações. Esse acordo, Anvisa e INPI vai agilizar a análise de patentes químico-farmacêuticas, também evitará extensões de prazo da patente devido ao tempo de análise do INPI, reduzirá a judicialização do tema e facilitará a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Com a nova regra, a Anvisa dará o parecer sobre a concessão da patente no que diz respeito aos impactos à saúde pública. Já o INPI vai analisar os critérios para a concessão de patentes, como a aplicação industrial e a atividade inventiva. A demora provocada pela falta de definição sobre os procedimentos fazia com que, em alguns casos, as patentes ficassem vigentes além do prazo legal, o que atrasava a entrada de genéricos e concorrentes no mercado. O governo estima que, com a nova regra, a análise de mais de 20 mil pedidos seja destravada. Uma estimativa feita por economistas, falam que só com seis medicamentos, até 2016, o Ministério gastou 2 bilhões de reais a mais, pelo fato de não terem havido genéricos assim que acabaria o pedido de patente. Então, eu creio que isso vai dar mais estabilidade, mais certeza para o desenvolvedor brasileiro. Na cerimônia de assinatura do acordo, o presidente Michel Temer disse que a medida faz parte de um conjunto de iniciativas que o governo vem adotando para promover a desburocratização na administração pública. As ações do governo, portanto, convergem para um só ponto, que é o bem-estar dos brasileiros. Bem-estar em vários sentidos, a começar, naturalmente, pelo bem-estar físico, pela saúde. A medida que hoje está sendo adotada, fará, penso eu, a diferença na vida de quem vai à farmácia comprar um remédio para si ou para um familiar. A Rede Sara é mantida com recursos da União. Em todo o país, são nove hospitais com atendimento de excelência em reabilitação. Confira agora na reportagem de Thaísa Dias o trabalho da Rede de Hospitais, que é referência mundial e que também faz pesquisas em neurologia e ortopedia. A primeira consulta, a internação, as atividades que incentivam o movimento. A primeira-dama, Marcela Temer, conheceu o passo a passo do atendimento às crianças na Rede Sara, em Brasília. As unidades prestam serviços de neurologia, ortopedia e especialidades associadas e são reconhecidas mundialmente. O trabalho envolve neurologistas, pediatras, fisioterapeutas e outros profissionais. Na visita, a primeira-dama também conheceu o trabalho realizado com a família dos pacientes. Na Rede Sara, as crianças são acompanhadas pelos familiares o tempo todo, que também participam do processo de reabilitação. O Hospital Sara é uma instituição de excelência e referência e possui um centro muito moderno de reabilitação. Aqui as crianças são atendidas por profissionais capacitados e dedicados. A Rede Sara tem nove hospitais no país e é mantida exclusivamente com recursos da União. Além do atendimento de excelência em reabilitação, também realiza pesquisas em neurologia e ortopedia e trabalha na formação de profissionais. Isso tem gerado um interesse internacional muito grande. Nós já temos atualmente nove convênios de cooperação internacional. Então estão vindo para cá para aprender com a gente, profissionais da Holanda, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Antes a gente mandava o filho estudar na Europa. Agora a Europa manda o filho estudar no Brasil. As consultas na Rede Sara podem ser marcadas pela internet no site www.sara.br. Lá estão todas as orientações sobre os serviços oferecidos e quem pode ter acesso. E olha uma última informação, mais de 1.300 agências da Caixa Econômica Federal abriram duas horas mais cedo hoje para o saque de contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Para facilitar o atendimento, os trabalhadores devem levar documento de identidade e carteira de trabalho ou outro documento que comprove a rescisão do contrato de trabalho. Nessa segunda etapa, podem sacar o dinheiro os trabalhadores que nasceram nos meses de março, abril e maio. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.